Olá, estamos iniciando mais um Câmera Entrevista. No programa de hoje, vamos conversar com o diretor executivo do Inter de Santa Maria, César Sacol, que vai falar um pouco sobre a estreia do Inter no Campeonato Gaúcho da Divisão de Acesso deste ano de 2018. Como está a preparação para a estreia do Inter nessa importante competição do calendário do futebol gaúcho? Tudo bem, César? Tudo jóia, tranquilo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui ao estúdio da TV Câmara falar um pouco sobre o Inter de Santa Maria. Eu que agradeço o convite. O Inter de Santa Maria inicia a temporada 2018 mantendo uma base, mantendo o técnico e mantendo uma base de jogadores. A ideia é essa, é dar continuidade a um trabalho que não conseguiu o seu intento principal, que era subir, mas foi um trabalho bem executado no ano passado. Essa é a ideia? Exato, Matheus. O ano passado tinha um outro objetivo, que era não cair para a terceira divisão. E com o trabalho que foi feito com o Vinícius, a gente sabe que a gente pôde ter um modelo de perfil do que a gente quer em relação a atletas, em relação a comissão técnica, tanto que este ano a gente acabou mantendo ele e renovando um quarto dos atletas que teve o ano passado, em torno de sete a oito atletas. E dentro dessa filosofia que o Internacional está implantando, é de ter já uma definição de o que ele quer como treinador, tendo uma sequência, por exemplo, do Vinícius indo embora, trazer um treinador com esse perfil. Foi mapeado um perfil do treinador. Exato, exato. O clube tem um planejamento para os próximos anos e dentro disso ele está adaptando tanto a questão de atletas, para não procurar ter o mínimo de erros em contratações, e na própria formação da comissão técnica. Tu falava há pouco a questão de lesões, atletas que vêm jogando agora. Acho que esse é mais ou menos um perfil buscado pela equipe. Exatamente. A gente procura ter um plantel jovem, que o pensamento do treinador é de ter atletas jovens que tenham tido uma boa base em algum clube, com histórico bom, que não tenham lesões também, históricos de lesões, e que estejam na ativa. Isso é importante até, pelo que o Vinícius nos colocou, para que a gente não tenha aquela cultura de ter jogador no gauchão, tem que ser aquele que chega, que quebra. Tanto que o modelo de jogo é um toque de bola, o time não dá balão. O torcedor desde o ano passado acostumou, no início até se assustou com aqueles toques ali atrás com o goleiro e tudo, mas hoje tem essa percepção que é importante ter a participação de um 11º jogador com os pés. E os jogos do Internacional estão sendo bons de assistir. Bons porque tu vê a compactação do time, toque de bola, posse de bola, muito em cima, principalmente aqui em Santa Maria, a gente procura deixar o adversário um pouco preocupado em relação ao que a gente tem de bola, de posse de bola. Isso aí acaba envolvendo também todo um trabalho que está sendo feito e é importante ter essa continuidade desses atletas, porque já sabem como o Vinícius trabalha. Falando nessa questão de contratações, quais são os principais reforços da equipe do Inter de Santa Maria para essa temporada de 2018? E como é que se chegaram a esses nomes? Foi uma escolha da direção, do técnico ou foi uma escolha em conjunto? Como é que foi? Quem são esses nomes e como se chegou a esses nomes? Na realidade, foi feito este ano um trabalho muito com o próprio Vinícius e o Marcos Pedroso, que é o representante do clube. E dentro desses levantamentos, que eu posso te dizer, a gente frisou muito em relação aos atacantes, já que o ano passado o Eduardo teve um papel fundamental, foi o goleador da equipe. Seus gols importantes. Exatamente. E a gente tem essa preocupação de ter o torcedor saber que pode contar com um centroavante do mesmo nível, ou parecido, pelo menos. E que a gente sabe, teve dificuldades no meio campo, a nossa defesa está praticamente a mesma, nós temos em torno de três a quatro atletas ali do mesmo, do ano passado, o Theo, o Jonathan, o Maldonado, e agora o Paulo Henrique também voltou. E além do goleiro. Os goleiros, a gente também fez uma triagem aí, acabamos trazendo meninos bem jovens, de 21 anos, mas com um bom currículo. Jogadores com base no Palmeiras, no futebol paulista também. Acho que o torcedor pode ficar tranquilo em relação aos reforços deste ano. Como está a preparação, o Inter agora estreia na divisão de acesso, se não me engano, dia 4 de março, contra o Aimoré, aqui na Baixada. Exatamente, domingo. Como é que está a preparação para essa estreia? Matheus, a gente já, desde o ano passado, já modificou um pouco a preparação tradicional do clube, que antes era em torno de 35, 40 dias de pré-temporada, a gente já aumentou para 55, 55 a 60 dias, porque a comissão entende que essa preparação, essa antecipação, acaba dando um condicionamento melhor para os atletas e acabam tendo uma gordurinha para queimar em relação à preparação física. Isso foi importante. Este ano a gente manteve, deu em torno de 55 dias, 7 semanas, e dentro do que a gente espera, agora com os amistosos, até o dia 24 de fevereiro, poder cumprir e deixar a equipe no ponto para a estreia contra o Aimoré. Tu falavas que o ano passado, embora o Inter tivesse feito uma boa campanha, foi eliminado nas semifinais da divisão de acesso, faltou pouco para conseguir uma vaga, o intento principal do clube, a ideia principal, era não cair para a segunda ano. Ano passado. Esse ano, qual é a meta do Inter de Santa Maria? É subir? Sem dúvida. Esse ano a gente acredita que tem condições de subir, só que o objetivo de outras equipes também, e a gente entende que este ano vai ser um campeonato mais equilibrado, um campeonato onde tem equipes com suporte financeiro bem maior que o nosso, questão, por exemplo, do Ipiranga e do Erechim, o próprio Aimoré, que disputou a Copa do Brasil, também tem reforço financeiro, através de outras competições, mas tem. E o Internacional está aprendendo também a trabalhar com poucos recursos, porque entende que no momento que a sociedade, a torcida abraçar, tu vai poder alcançar um outro nível, e quando poder receber esses recursos para poder tocar o campeonato, tu tem esse que a sociedade também está te auxiliando, com sócios no clube, com patrocínios, com painéis, com a bilheteria boa e com venda de produtos do clube. Hoje já está tendo um outro olhar em relação ao produto do Internacional, e isso aí faz com que a gente também perceba que o clube tem condições e tem aspirações também de estar na frente, de poder estar disputando em um nível bem maior do que ele se encontra no momento. O ano passado, na semifinal, o Inter ganhou de 1 a 0, se não me engano até gol do Eduardo, do São Luís, aqui na Baixada. Estava ganhando do São Luís de Juiz, deu 1 a 0 e sofreu a virada. Ele empatou, na realidade. Ele estava perdendo lá, empatou e depois tomou mais dois ou três gols e aí acabou sendo eliminado. Faltou pouco para a conquista desse acesso. O que está sendo feito, comparado ao trabalho do ano passado, para que o Inter de Santa Maria, esse ano, conquiste esse acesso para a elite do futebol gaúcho de 2019? Bom, a gente, já em questão do próprio plantel, né, Matheus, a gente já deu uma boa qualificada, uma boa melhorada em relação ao ano passado. Hoje nós temos praticamente dois atletas por posição, né, e isso aí nos tranquiliza porque o ano passado nós tivemos uma dificuldade imensa em relação à perda com lesões e o grupo, ele não tinha o mesmo nivelamento, né. Às vezes o Vinícius teve que colocar um volante de lateral porque o reserva não era o mesmo nível do titular. E com isso a gente, além de ter qualificado o grupo, a gente está tomando algumas providências em relação a viagens, né. Um dia antes, que o ano passado teve muito poucas viagens, né. Às vezes até a próxima aqui de Santa Maria, o entendimento é que tu possa ter um dia antes, tu vá um dia antes, mesmo que seja duas, três horas de viagem, para que tu não tenha aquela situação do ônibus, de ter a viagem no corpo do jogador, né. Porque ele chega, daqui uma hora e pouco ele já está em campo. Você descansar. Isso, então tem essas preocupações de viajar um dia antes, coisa que há muito tempo a gente não tinha, foi aos poucos conquistando, né. O clube agora está tendo essa visão também que tem essa necessidade. O próprio dia a dia de alimentação, a gente procura também manter eles com suplemento, agora com praticamente desde o início da pré-temporada. O ano passado teve uma certa... Teve, mas não teve como está tendo esse ano, né. Então algumas melhorias que eu acredito que no somatório elas possam dar um suporte, né, para o clube, para o time. E além da questão também de filmagens, que a gente já tinha o ano passado, mas este ano ela está um pouco melhor também em relação a treinos, a filmagem de adversários, o próprio entendimento de como estão os adversários, da gente poder trocar essas informações. Claro que as outras equipes também fazem isso, mas o Internacional também está melhorando em cima da análise de desempenho, né. A gente está tendo um pessoal da Universidade Federal também que está nos dando um suporte nisso aí. E, assim, são tantas coisas que a gente até acredita que está adquirindo uma experiência nisso aí, e com isso, nos próximos anos o Internacional vai ver o que é realmente o ideal. Mas hoje já se conta com uma situação bem melhor que o ano passado para poder oferecer aos atletas, né. Tu falava, né, há pouco a questão do toque de bola, né, que o gaúchão tem essa mística, digamos assim, essa característica que é um futebol gaúcho, é um futebol que tem muito contato físico, campo muitas vezes pesado, tempo também, né, a chuva, enfim, né. E tu falou que uma das características desde o ano passado, que até no início a torcida um pouco se assustou, é a questão do toque de bola. Então, essa vai ser a principal característica do time na temporada? Acredito que seja, né, que seja uma característica do time, porque é o modelo do Vinícius, né. A gente ter essa posse de bola, né, ter essa aproximação das linhas, que eu digo que a linha de defesa, meio campo e ataque, ter essa compactação. E nada mais para poder isso aí ter sucesso é treino. O ano passado a gente teve um pouquinho de dificuldade no início, até os jogadores se adaptarem, porque foi tudo do zero. Os jogadores que até não tinham, conheciam o Vinícius muito pouco, né. Este ano a gente, além de ter esses sete, oito atletas, o pessoal já veio aqui já sabendo como é que é, já assistiram, já tiveram pelo menos uma conversa preliminar, e a adaptação ela deve ser mais rápida, em relação ao ano passado. E com isso a gente entende que o clube vai ser visado em cima disso, né, pela posse de bola, por querer tanto em Santa Maria quanto fora de Santa Maria. Claro que dependendo da situação... Propor o jogo. Propor o jogo, exatamente. Essa vai ser a linha do Internacional de Santa Maria. Nós já seguimos essa conversa, né, vamos falar também de categoria de base, de outros assuntos, mas agora nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos. Não saia daí. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo é com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se com o mesário voluntário no site do TRE do seu Estado. Vem para a urna. Eleições 2018. Justiça Eleitoral. Estamos retornando com o segundo e último bloco deste Cama Entrevista. Que hoje estamos conversando, no programa de hoje, estamos conversando com o diretor executivo do Inter de Santa Maria, César Sacol, que está falando um pouco sobre a preparação da equipe para a estreia na divisão de acesso do Campeonato do Gaúcho deste ano, 2018. César, uma questão também muito importante para toda a equipe, né, que quer ter um sucesso a médio e longo prazo, eu acho que é o investimento nas categorias de base. Eu acho que é muito rentável no futuro da equipe esse investimento. O clube está investindo nas categorias de base? Sim, a gente já vem fazendo um trabalho em parceria com uma associação parceiros do Clube do Coração, que é uma associação com componentes do próprio Inter de Santa Maria, né. Devido à dificuldade que o clube tinha em relação à CNPJ, negativas, enfim, essa associação, ela tem a intenção de dar esse suporte até o momento que o clube tivesse essa disponibilidade de ele mesmo prover, né, buscar os projetos. E dentro dessa ideia, nesses 3, 4 anos, a gente participou do Sub-19, Sub-17, com escolinhas, né, e este ano a gente já está fazendo, traçando um trabalho em cima do Sub-17, principalmente, né, e aguardando a questão do projeto ser aprovado, um da Lei do Incentivo do Esporte, um federal, que possa nos dar suporte para as categorias de Sub-19, Sub-15, Sub-13, né. Em princípio, é essa a ideia, né, a gente poder começar um trabalho. Não tendo essa aprovação este ano, a gente toca o Sub-17 normal, mas com a intenção de poder, nos próximos anos, a gente ter essa sequência e ter uma formatação do que que é a categoria de base do Inter de Santa Maria, né. O objetivo principal dela é buscar o clube ser um formador, ele ter o selo formador, que hoje aqui no Estado, apenas 7 clubes têm esse selo de formador. E o Internacional de Santa Maria está em busca desse objetivo, né, fazendo ano a ano, né, esse trabalho, dando continuidade com o Sub-17, que o ano passado nos serviu, por exemplo, com atletas, né, o próprio Fernando, que participou do grupo, hoje já saiu do Inter Santa Maria, está na Chapecoense, no Sub-20, né, e com trabalhos feitos no Novo Horizonte. E a gente hoje também tem um atleta de 16 anos, o João, né, que faz parte do elenco também. E a ideia é ter, ano após ano, aí, uma entrada aí de, no mínimo, 6, 7 jogadores que possam também dar um suporte, né. Isso que eu ia te perguntar. A ideia é, para esse ano de 2018, já utilizar alguém, por exemplo, do Sub-17, da categoria de base? A gente, como eu te disse, hoje no elenco, tem somente o João. Só o João tem 16 anos, né. Isso, é. E a questão do Sub-17 ter esse prosseguimento, a intenção é que possa fazer treinos contra o profissional, empreste jogadores para participar de treinamentos, né. Porque a ideia do Sub-17 é participar da competição no ano. A gente até tem, dia 15 de fevereiro, o Congresso Técnico agora, para poder definir o calendário do 17, né. E, como eu te disse, a questão da aprovação da Lei do Incentivo ao esporte, a gente possa, este ano mesmo, poder contar com mais três categorias. Além do futebol, né, que é um tema que nós estamos tratando aqui bem recorrente e importante, né, talvez o principal, mas também tem a questão de como financiar o futebol, né. Então, a questão financeira acaba se impondo também muito importante nesse contexto. E precisa de recursos, né. Além do futebol, quais outras modalidades o Inter está investindo, né. Hoje, hoje, Matheus, a gente, não, só o futebol, né, mas a gente tem intenção de ter um departamento de esportes olímpicos, né. Isso aí é a intenção do clube. Eu digo é a intenção porque a gente ainda está formatando um planejamento estratégico, né. E dentro disso aí vai ter o departamento de esportes olímpicos. Isso aí vai fazer com que o clube, né, possa direcionar para um futsal, para um vôlei e outros esportes, né, que possa também ter o selo, a marca do Inter de Santa Maria. A gente entende que tem alguns clubes no Brasil que tem já algum modelo que a gente possa se encaixar. A cidade favorece, né, por ter uma universidade tanto federal quanto a particular que hoje também já está, já, 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 o clube já se aproximou dessas universidades e elas também puderam também nos dar uma resposta boa, interessante. E dentro disso aí eu acredito que as mudanças que vão ocorrer a partir deste ano e nos próximos anos, que já vem ocorrendo, desculpa, que já vem ocorrendo desde o mandato do Marqueto, o clube vai poder ter essa transformação para poder se afirmar com outro olhar, né, com outra visão para o público de Santa Maria e região. Seguindo nessa seara administrativa, né, digamos assim, como é que estão as finanças do clube, né? A gente, o clube passou por dificuldades financeiras, né, há alguns anos, mas parece que agora vem saindo do vermelho, é isso mesmo? Assim, ó, posso ter que colocar rapidinho, a questão de 3, 4 anos atrás nós tínhamos duas folhas e a folha maior era a de trabalhista, né? Hoje, depois desses 4 anos aí de sucesso com esses pagamentos, a gente, de 67, 68 questões trabalhistas, a gente tem apenas 5 ou 6. E disso aí a gente já mudou aquele equilíbrio, né? Hoje nós temos uma folha num patamar maior e uma trabalhista, uma segunda folha bem menor. hoje está bem, assim, acessível e mais fácil de controlar. Só que a gente tem que ir em busca também dessas receitas, né? Não tem dinheiro em caixa, a gente assumiu agora... Tem que ser proativo, né? Isso, e já agora na virada do ano e com planejamento orçamentar, enfim, com toda essa parte que tu tem que ter pra poder visualizar o que o clube pode fazer, né? E pode dar o passo normal, não maior que a perna. Sim. E dentro disso aí, a gente, nesses primeiros meses aí, tá dentro da expectativa. questão de número de sócios, de patrocinadores... Os patrocínios são suficientes nesse momento, na tua opinião? Não, a gente ainda está em busca de patrocínios, principalmente de painéis, enfim, alguma coisa que envolva o estádio, mas sempre é bem-vindo, né? A gente... Mas o clube já tem um número razoável de patrocinadores. Tem, 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 assim, principalmente, por exemplo, o uniforme já está fechado, o uniforme desde dezembro a gente fechou, né? Fechou, final de dezembro, fechou todos os patrocinadores do uniforme, que é um... Que eu acho que é o principal pra gente poder vender a camiseta nova, o uniforme novo. E dentro disso aí, a gente sabe que até iniciar o campeonato vai ter uma procura boa e a gente tem essa expectativa, né? Tem uma expectativa, por exemplo, já que iniciou o plano de sócio praticamente do zero, nós tínhamos só sócio-conselheiro e devido a não ter futebol o ano todo, era difícil ter sócio. Hoje a gente já tem esse plano de jogar o ano todo, jogar o segundo semestre, né? Já afirmado e que todos os patrocínios e os próprios sócios já sabem que vai ter o ano todo e contratos de 12 meses com patrocinadores e os sócios sabendo que vai ter futebol. Então, dentro da expectativa de mesa a mesa a gente poder alcançar números que a gente estimou pra poder tocar o ano com tranquilidade, né? Falava na questão do segundo semestre. Além do objetivo principal que é o acesso à Série A do Galchão de 2019, o Inter vai disputar competições no segundo semestre? Sim, sim, o Inter vai disputar a Copinha. A Copinha é a que vai buscar a vaga tanto da Série D ou da Copa do Brasil, né? Hoje o campeão escolhe e o que ele deixou de lado sobra pro vice-campeão. Aconteceu com o São José que preferiu a Série D e sobrou pra imorar a Copa do Brasil. E este ano, né, a gente sabe que a competição do segundo semestre vai ser também muito equilibrada. Equipes como o São Luís e o Ipirã e o... Desculpa. O São Luís que não disputa e o Avenida também que subiram ano passado eles vão participar também. Almejando esse ano. Exatamente. Então, os clubes do Estado eles já estão enxergando isso aí, Matheus. Estão enxergando que a competição nacional o calendário anual tu ter normal e ter participação no campeonato nacional é fundamental. É um investimento que dá retorno. Não, é fundamental pro clube ter continuidade, né? Hoje nós temos aqui o Veranópolis somente, praticamente, da primeira divisão que não faz segundo semestre, né? Ele faz, aproveita a verba do gauchão e só joga o primeiro semestre. E acaba jogando com base no segundo semestre. Às vezes nem disputa nada, né? Mas a maioria dos clubes já está tendo essa visão, esse entendimento que tendo campeonato nacional tendo o calendário anual ele tem mais condição de sobreviver e ter um salto maior, né? Tu já está respondendo a pergunta que eu ia fazer mas só pra ficar mais claro. Então, tá no horizonte do Inter de Santa Maria além do gauchão disputar competições nacionais como Copa do Brasil Série D do Campeonato Brasileiro está no horizonte. Sem dúvida. a questão é de tu conquistar a vaga mas é o primeiro é o objetivo do segundo semestre tu buscar uma dessas vagas pro ano de 2019 tu já poder ter além da divisão de acesso ou primeira divisão que seria o primeiro semestre um estadual tu no segundo semestre tu entrar já numa competição nacional. Como é que você diz? Agora uma brincadeira pra descontrair a intenção existe tem que só combinar com os russos, né? Exato. Tem que ir à luta pra conquistar essa vaga. A briga é boa. Tem bastante clube interessado no mesmo objetivo, né? Tu falava da questão da proatividade que a direção tem que ter pra seguir, né? saindo, melhorando as finanças, né? E conquistando mais espaço oferecendo produtos pros torcedores como é que é essa questão assim, eu entrei no site rapidamente e vi que tem com 23 reais ali o torcedor pode ser sócio do Inter, né? Exatamente. É um valor bem acessível queria que tu contasse um pouco mais dessa e de outras modalidades que o clube tá oferecendo. Certo. Matheus, assim, até fazer um comentário um pouquinho antes que hoje o Internacional ele tá separando seus departamentos com bastante pessoas envolvidas, né? E tanto o marketing o administrativo o patrimônio o social o futebol a base, enfim eles estão tendo um direcionamento com acompanhamento que possam se integrar, né? E dentro disso aí a gente pode já oferecer a questão dos sócios, né? Que o sócio vai pagar 23 reais 23 reais mensais com possibilidade de alguns convênios também com empresas que isso aí vai até baratear os 23 que ele vai ter desconto em algum estabelecimento de postos de combustível restaurantes, enfim que aquilo ali acaba diminuindo até o custo 30 reais no pavilhão B mensais também e 50 nas cadeiras além de ter um pacote para empresas, né? Que aí ele fica um pouco mais barato ainda se a tua empresa ah, eu quero um pacote empresa que são 5 ele vai pagar 20 por cada um são 100 reais então 100 reais por mês o pacote empresa além da gente poder também oferecer para pessoas que não moram em Santa Maria poder dar um auxílio tem uma modalidade feminina também tem o Dininho que também não paga menores de 12 anos ele vai ter a carteirinha do clube para já desde o início incentivar esse amor pelo clube exatamente tornar um alvirubro já desde pequenininho e dentro e o sócio-conselheiro sócio-conselheiro também que a gente mantém que tem o plano plano ouro o plano que é o sócio que dá essa estabilidade que tu falava pouco esse sócio-conselheiro ele na realidade foi o que nos praticamente nos bancou as trabalhistas era direcionado para as trabalhistas o sócio-conselheiro que essa pessoa que vai lá as dívidas trabalhistas isso que ele ia lá votava também em reuniões enfim para poder o clube começar a ter uma direção um direcionamento e nisso aí a gente acabou também mantendo porque é importante não pode abandonar um negócio que está dando certo dentro do clube e o sócio-conselheiro ele tem o plano plano bronze que eu te disse que é 60 reais por mês e aí tem direito a voto enfim 120 que seriam 2 para duas cadeiras e mais o voto e o ouro que seria um 4 que seria 200 reais por mês então essa ideia de a gente manter esses conselheiros aí na faixa em torno de 150 200 ou até um pouquinho mais é importante para o clube porque as receitas que o clube necessita esse ano é um ano importante para o clube o clube no dia 16 de maio completa 90 anos exatamente as camisetas a tradicional a reserva e uma camiseta preta foram feitas já com selo dos 90 anos eu queria que tu falasse um pouco dessa programação o que está sendo programado para a comemoração dessa data dos 90 anos do Alvirubo a gente Matheus tem vão ter várias ações este ano no dia em si no dia 16 provavelmente vai ter um provavelmente não vai ter um jantar a gente está definindo o local até para o sócio para poder participar também já fazendo o convite dia 16 vai ser uma véspera de feriado numa quarta-feira além de ações nas escolas em parceria com outras entidades que a gente vai divulgar o clube no entorno em relação dos 90 anos e tradicionalmente tem o varal da solidariedade feito pelo departamento social no final do ano também tem a respeito do Natal e também o encontro dos ex-profissionais que vai ser a 15ª edição então dentro deste ano tem já um calendário formado para a gente poder comemorar esses 90 durante todo o ano não adianta só afirmar ali no dia 16 até porque a gente vai estar no meio da competição a gente pensou em trazer um adversário para mas dia 13 de maio termina a primeira fase do turno e retorno e aí no meio da semana dia 16 é o aniversário no dia 20 já é o primeiro mato a gente espera estar firme e forte ali então a definição por exemplo de um jogo festivo vai ficar para o meio do ano também quando começa a pré-temporada do segundo semestre aí está mais tranquilo dá para reforçando então estreia dia 4 de março contra o Aymoré na baixada exatamente o Aymoré já é um jogo já um candidato de março é um candidato forte também que quer subir e a gente entende que é um adversário direto na nossa chave porque ele vem muito forte e a gente espera contar com um público já desde o primeiro jogo acima de 3 mil torcedores eu espero até eu chutei baixo para não errar mas a ideia é que lote o estádio já no primeiro jogo do campeonato tendo em vista que agora nos amistosos a gente já está tendo uma boa receptividade do torcedor está certo muito obrigado pela entrevista muito obrigado por ter vindo ao nosso estúdio e nós que agradecemos chegamos ao final de mais um Câmara Entrevista hoje conversamos com o diretor executivo do Inter de Santa Maria César Sacol que falou um pouco sobre a preparação da equipe para a estreia na divisão de acesso do campeonato gaúcho 2018 contra o Aymoré no próximo dia 4 de março às 17 horas no estádio Presidente Vargas gostaríamos também de agradecer a equipe da TV Câmara e a você pela audiência até a próxima semana Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto